Música E aí, cambada! Beleza, bonitões e bonitões? Eu, George Wolpson, tô aqui no O Som do Sol Home Studio. É verdade, o meu home studio, pra quem não sabe, é dentro da minha casa. É um espaço aí, eu não sei quantos metros quadrados tem isso aqui. Biotita, quantos metros quadrados tem aqui? Biotita? Ela não sabe dizer. Pra quem não conhece a Biotita, essa é a Biotita, a gata mais querida. Ela é minha companheira aqui no home studio, né? Aí, ó, tem os instrumentos aí, um baixo, um violão, tem umas roupas jogadas no sofá ali, vou tentar passar rapidinho pra ninguém ver. Tem as bikes ali, ó, penduradas, enfim. É o meu home studio, é dentro da minha casa aqui, em quatro barras. 25 quilômetros da cidade de Curitiba, mas eu fugi totalmente assunto nessa série. Que eu tô mostrando sobre composição, arranjo e, enfim, gravação das músicas. E eu, nos dois primeiros vídeos, eu mostrei uma música que eu, a princípio, ela se chamava Os Campos do Quiriri, né? E eu mostrei ela no violão pra vocês, né? Rapidinho. E depois, no segundo vídeo, eu mostrei eu gravando um baixo, né? Com uma trackzinha de bateria rolando ao fundo e eu fazendo uma linha de baixo prévia aí. Mas, cara, o que me encanta tudo nessa questão de composição é essa possibilidade de mudança, né? Eu admiro muito artistas que mudam as suas próprias músicas, que eles reescrevem as músicas, seja na parte da letra, seja no arranjo. Quem eu conheço, assim, que faz mais isso, pelo menos que eu tenha conhecimento, é o Humberto Gessinger. Ele já regravou várias vezes, algumas vezes as mesmas músicas, inclusive em estúdio, né? Porra, quem não lembra aí do Papo é Pop, disco do Engenheiro Zavaí de 1990, que tinha o Papo é Pop, música título, e depois na fita cassete vinha, no LP não cabia, né? Porque era 40 e poucos minutos do limite, mas na fita cassete vinha uma canção oculta ali chamada Perfeita Simetria, que tocou muito em rádio também. É o mesmo, são os mesmos acordes e tudo na mesma linha, mesma sequência de O Papo é Pop, só que, pô, a música já no piano, piano elétrico e tal, que ele usava bastante. Venha, Butita, venha aqui comigo, suba no copo, venha. E é... Usava bastante o piano elétrico ali, e ele fez no próprio disco, né? E outras vezes também, agora acabou de sair, duas músicas dele diferentes, né? Faz parte, e uma outra aí, que eu não lembro também, uma delas chama-se Faz Parte. Enfim, você redescobrir as próprias músicas. Eu gosto muito de fazer isso, talvez por isso que eu demore tanto pra lançar as coisas que eu fico trabalhando. Mas enfim, é... Pra resumir, eu resolvi fazer... Eu tô ouvindo muita coisa aí de post-rock e de art-rock, essas definições todas estranhas, sons que eu tenho gostado muito de ouvir. E... Pô, eu resolvi juntar com essa música, Os Campos do Quiriri, com mais duas canções que eu tenho. É... Então eu vou ter que começar quase do zero de novo, porque Os Campos do Quiriri tava quase pronto. Já tava com os vídeos na agulha já pra lançar pra vocês. E fodeu. Fodeu, fodeu, e agora eu vou começar a trabalhar com isso aí. Então, mas como eram duas músicas que eu já tinha escrito, pronto, finalizadas, só faltava mixar e botar na porra do disco. É... Não vai rolar, né, Betita? Não vai rolar. Então como eu vou ter que mudar todo o arranjo delas, pô, legal, dá pra todo mundo acompanhar isso aí. Então eu vou dar um jeito de juntar essas três coisas. Os Campos do Quiriri, que no fim das contas deu uma música de quase dez minutos, que não vai mais se chamar Os Campos do Quiriri e muito provavelmente não vai ser instrumental. Então eu vou juntar, vai dar um monstro aqui de mais ou menos dezenove minutos. Tá dando aqui porque eu já fiz a contagem toda das baterias. As baterias são a única coisa. Como eu faço a bateria no Easy Drummer, né, eu vou pegar essas baterias e vou colocar tudo no mesmo projeto aqui no Reaper. Eu não vou mostrar agora, foda-se. Fica tudo no Reaper. Então... Mas eu vou regravar tudo de novo. Teclados... Pô, vai chegar o teclado novo aí, né? Já mandei providenciar um teclado controlador bacana, maior, que eu possa desempenhar melhor as funções. Mas como eu tenho a track já de teclado dessas duas músicas prévias, e da nova também, que é com piano, né, que eu gravei, eu vou tentar, vou fazer meus testes aqui e vou mostrando pra vocês aos poucos, tá? Mas essa ideia, cara, a música é tão sensacional por conta disso. Porque você pode, cara, refazer, repensar, não ter aquela ideia fechada. Principalmente quando você tá fazendo a coisa por tesão, por vontade, por coração. Você não tá fazendo pra ganhar dinheiro. Eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro nem pra fazer sucesso. Até porque as músicas são esquisitas pra cacete, né? É pouca gente que gosta. Eu sei disso. Mas rock progressivo, post-rock e tal, não é pra tocar na rádio, não é pra encher o barzinho e ficar cheio das menininhas vindo querer te pegar. Não é pra essa porra, não. É pra fazer arte, é pra fazer isso. A gente gosta. Se você quer fazer a música pop, a música fazer sucesso, cara, parabéns, eu vou dar o maior apoio que eu puder ajudar pelos de conhecimento que aprendi nesse tempinho aí estudando isso, eu vou ajudar. Mas a minha parada é fazer um som-viagem pra ficar doidão, não é? Valeu? Falou? Até o próximo vídeo. Eu espero voltar já com mais coisas legais. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.